Descobri isto no hotel, que é sumo de limão concentrado. Misturei aqui num centinho de água para fazer uma liminal. Super frescante. Isto está um dia ótimo, está com amor. Está um dia muito bom para dar a pé. Aliás, o nosso meio de transporte principal nesta cidade é mesmo a pé. Temos os cofios da cidade toda a pé. Nós não usamos uma única vez um transporte. Nada, nem bicicleta, nem autocarro, nem metro. Principalmente para nos deslocarmos do aeroporto até o hotel. Sempre tudo a pé. A cidade vê-se muito bem a pé.